E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esses dias mesmo eu tava aqui de boas aqui no meu quarto, ri do nada e eu pensei sobre os dragões. O que será que aconteceu com eles depois do terceiro filme de como treinar o seu dragão? Aí é nesse momento que vocês falam, ué, mas eles não foram pro mundo escondido. Sim, meus amigos, porém é nesse ponto que eu quero chegar. Eu sei que eles foram pro mundo escondido, mas eu quero levar vocês um pouco além. Primeiro eu vou deixar bem claro que tudo que eu falar nesse vídeo é uma teoria minha. Eu que pensei em tudo e quero que vocês compreendam. Se você não concordar comigo, diz aí nos comentários o que você acha. No terceiro filme da incrível trilogia de como treinar o seu dragão, nós vimos que os dragões e humanos se separaram. Porém o que ficou na cabeça de todos, talvez não todos, mas na maioria dos fãs, foi que os dragões simplesmente foram todos para o mundo escondido, liderados pelo Banguela e a Fúria da Luz. E até aí tudo bem, mas uma pergunta que ficou na minha cabeça foi, será que todos os dragões foram mesmo para o mundo escondido? Existem muitas controvérsias, mas isso é um assunto a se discutir. Até porque o mundo escondido não é o único lar dos dragões. E eu falei mais a fundo sobre isso nesse vídeo que vai estar no card aqui em cima. Nele eu falei apenas sobre o mundo escondido, vale a pena vocês assistirem. Mas voltando ao assunto, eu penso que pela quantidade de dragões que existem, seria bem possível que alguns se perdessem ou algo assim. Até porque ninguém sabe exatamente se eles realmente foram para lá. Mesmo que na cena final de como treinar o seu dragão 3, para ser mais exato no momento em que o Soluço reencontra o Banguela, vimos que o Soluço chega com seu barco na beirada do mundo escondido, e o Banguela está lá junto com a Fúria da Luz e seus filhotes. Mas se o Banguela é o rei dos dragões e ele estava de boas ali descansando, quem estava se preocupando com a comida para alimentar todos aqueles dragões, ou alguém para proteger aquele grande lar? Eu tenho uma teoria lógica para isso também. O mundo escondido é o maior epicentro de dragões já mostrado em toda a franquia, e lá dentro foi formado um ecossistema muito grande. Com uma fauna e flora perfeitas para a sobrevivência dos dragões, levando a hipótese de que eles podem se alimentar de frutas ou até mesmo folhas, ou seja, eles podem sim ter evoluído. Mas isso é apenas uma teoria, pois todos aqueles dragões comem muito, eles precisam de muito peixe para se alimentar. E será que todo mundo comia? Mesmo com uma biodiversidade gigante, será que todos ali estariam sendo favorecidos? Isso sim é uma grande hipótese para a extinção dos dragões. Primeiro, porque não teria comida suficiente para alimentar todo mundo. Segundo, porque uma parcela dos dragões poderiam com o tempo se perder no mundo escondido. E em terceiro e não menos importante, quem garante que nenhum viking iria descobrir o mundo escondido? Se o Soluço descobriu, é bem provável que uma hora ou outra qualquer outro viking poderá também descobrir. Eu sei que os dragões iriam defender a sua casa, mas e se surgisse um novo vilão no estilo Grimmel, ou até mesmo um vilão parecido com o Drago, ou outra besta implacável, ou um exército imenso de vikings? Bom, é uma teoria. Agora chega de falar de coisas hipotéticas e vamos falar sobre os fatos. Os dragões, se formos ver eles como uma sociedade, temos que entender que uma hora ou outra eles vão morrer, assim como nós humanos também iremos um dia. Porém, eles são criaturas místicas. Podem levar anos ou milhares de anos até. E por esse motivo, eu acho que seria difícil eles serem completamente extintos. Até porque é um ciclo sem fim, porque sempre vai estar nascendo mais e mais dragões. A não ser que aconteça uma catástrofe muito grande aqui na Terra, como um meteoro cair aqui, que nem aconteceu com os dinossauros. Como isso é bem difícil de acontecer, tudo leva a crer segundo o que nós presenciamos durante toda a franquia de Como Treinar o Seu Dragão, é que os dragões estão até hoje no mundo escondido. Alguns podem ter se mudado para outras colônias, mas nada que faça muita diferença. E outras, eles são dragões, são criaturas que não precisam dos humanos para sobreviver. É claro que a separação deles vai deixar saudades, mas uma hora ou outra isso teria que acontecer, pela segurança dos próprios dragões e dos vikings. Bom gente, o vídeo foi esse, espero que tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de deixar o like e principalmente se inscrever e ativar o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!